Olá, sejam muito bem-vindos ao Ban de Entrevista. O governo do Distrito Federal decidiu trocar o consórcio que vai ser responsável pela rodoviária do plano piloto pelos próximos 20 anos. O consórcio Catedral foi o escolhido. O projeto prevê investimentos de 120 milhões de reais para modernização e manutenção do espaço. Sobre este e vários outros assuntos ligados ao tema, a gente conversa agora com o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui. O que a gente pode esperar dessa concessão da rodoviária do plano piloto? De fato, a gente pode esperar a rodoviária que Brasília e o Distrito Federal merecem, moderna, com respostas mais rápidas para as necessidades dos usuários, toda requalificada, com elevadores e escadas rolantes funcionando, superando esse problema clônico que a gente tem ao longo desses anos, sem aqueles ambulantes atrapalhando o tráfico de usuários, de transporte, enfim. Uma rodoviária bem mais moderna e mais adequada à capital federal. Uma rodoviária que a capital merece. Exatamente. Certo. Qual a diferença entre concessão e privatização? A rodoviária não está sendo privatizada, é uma concessão. E qual é essa diferença para que as pessoas possam nos compreender melhor? A privatização é a venda de ativos, é você ceder à iniciativa privada a administração daquele bem, o governo se desonete, se desincumbe de fato daquele patrimônio, enfim. A concessão é por um período determinado. Depois, findado esse período, ele pode ser renovado e pode retornar ao governo para a gestão ou pode ser ampliado, enfim, pelo período que a lei permite. Sim. A empresa, portanto, vai fazer um investimento de 120 milhões de reais, né? Vai ficar cuidando do espaço, se bem cuidar, pelos próximos 20 anos. O que isso vai onerar para a população? Veja, na verdade, começa desonerando o governo, que esses 120 milhões, o governo passa a não ter que realizar esses investimentos. São investimentos importantes, em toda a parte estrutural, que carece de melhorias. E o que vai ter, talvez, de custo, mas não seria bem um custo direto, é que as áreas de estacionamento do setor de diversão norte e sul, da plataforma superior e da plataforma inferior, cerca de 2.900 vagas, serão exploradas pela concessionária. Então, você não vai ter mais aquele estacionamento gratuito. Agora, as pessoas que usarem, depois da concessão, durante a concessão, vão ter que pagar. Está previsto, no projeto, 5 reais a hora, pela área do estacionamento. Fora isso, absolutamente nenhum. Só melhoria para a população. Então, em tese, o retorno que essa empresa vai ter, desse investimento de 120 milhões de reais, seria o retorno desses estacionamentos? O que mais a empresa, qual o benefício que essa empresa vai ter, além disso? No projeto, quando você vai modelar uma concessão, você avalia quais as receitas potenciais, quais as despesas e oferece ao poder, à entidade privada, à iniciativa privada, a oportunidade de explorar aquelas receitas, dando um retorno, o que a gente chama de outorca, que é um percentual que ele vai pagar, devolver ao governo e também realizar os investimentos. Ali, nesse período de 20 anos, estão previstas receitas, além das áreas do estacionamento, a exploração da publicidade, a exploração comercial de todos os quiosques, aquelas lojas que tem, e também eles vão receber receita das tarifas, a gente chama de tarifa de acostagem, os ônibus têm que chegar na rodoviária. Então, a concessionária vai cobrar uma tarifa que varia de 2,70 a 14,10, dependendo do tempo, tipo de ônibus, etc., para que as empresas possam utilizar a rodoviária. Isso tudo compõe essa receita que a concessionária vai ter ao longo desses 20 anos. Dessa receita, eles dispõem um percentual para o governo, retornam para o governo. O fato de ter essa cobrança com relação aos ônibus, isso pode onerar no valor das passagens? Não, absolutamente. Não vai haver nenhum acréscimo na tarifa do usuário. As nossas tarifas, elas estão congeladas em 2,70, 3,80 e 5,50, dependendo do trecho do deslocamento. E, por determinação do governador, nós não temos nenhuma previsão de acréscimo de tarifa do usuário. Essa taxa de acostagem representa muito pouco no cômputo geral da despesa, do custo do transporte. E significa algo em torno de alguns décimos de centavos, que vai aumentar na tarifa técnica, que é o valor que o governo garante para as empresas para poder pagar o custo, remunerar o custo do sistema. Recentemente, foram divulgadas algumas imagens, eu vou pedir para o Guilherme soltar essas imagens, que infelizmente não são raras da gente ver na rodoviária do plano piloto. Uma cadeirante, se não tivesse a ajuda desses dois homens, ela não teria como se locomover. E, realmente, é incrível que na capital do país, em pleno centro do poder, a gente tenha uma rodoviária desse nível, onde os elevadores não funcionam, as escadas rolantes não funcionam, ou se funcionam, daqui a pouco estão estragadas. Enfim, são várias as reclamações que a gente recebe dos nossos telespectadores e que a gente vê as próprias pessoas, a falta de acessibilidade, enfim, são vários problemas de fato. E aí fica a minha pergunta, é claro que com essa concessão, enfim, isso tende a ser resolvido, há de ser resolvido. Mas por que é tão difícil você manter uma estrutura como essa? Por que para o governo, para o poder público, é tão difícil você minimamente manter elevadores funcionando, escadas rolantes funcionando, para que a população possa ter essa acessibilidade? Especificamente, Renata, no caso da rodoviária do plano, existem algumas situações que influenciam muito no resultado desse trabalho. Uma delas é a quantidade enorme de pessoas que circulam diariamente. São 650 mil pessoas circulando todos os dias, é praticamente uma cidade de médio porte, uma grande cidade fervendo ali na rodoviária. E por trás dessa aglomeração toda, existe uma atividade criminosa que faz questão, que atua insistentemente para que o estado de caos permaneça. Nós monitoramos isso, a Secretaria de Segurança Pública tem atuado no campo da inteligência, mas existem elementos criminosos que são pagos para manter as escadas não funcionando. Você conserta a questão de horas, eles vão lá, colocam um vergalhão, eles destroem todo o mecanismo de engrenagem, arrebentam e tiram, excluem todos os componentes elétricos dos elevadores, alguns usuários de drogas são pagos para isso. E existe uma lentidão normal do poder público em licitar, em ter contratos mais ágeis, em dar respostas mais ágeis. De fato, a iniciativa privada é muito mais, a resposta é muito mais rápida. Por isso que as experiências no mundo todo, em locais de grande aglomeração como a rodoviária do plano, são locais que têm duas realidades, uma quando é gerida pelo poder público e outra quando a iniciativa privada administra. Então a gente reconhece que as próprias dificuldades da burocracia do governo dificultam uma resposta imediata para consertar uma escada rolante, um elevador, embora nós tenhamos contratos de manutenção em vigor ali no rodoviário. Mas veja, especificamente no caso da escada rolante, nesse caso, existe um botão, é um modelo antigo ainda, tem um botão chamado parada de emergência, que quando ele é acionado, um botão, não vou nem falar onde é que ele está, porque senão daqui a pouco as pessoas vão querer ficar acionando ali, a escada para. Ela não tem aquele sensor inteligente como tem as escadas de shopping, por exemplo. Quando não há ninguém, ela para por si. Alguém passar e apertar o botão, ela para e demora algumas horas, porque você tem que chamar o técnico, só ele pode. Não existe um comando ou outro botão para fazer funcionar, você tem que chamar o técnico, ele tem que vir, ver qual foi o problema e acionar de novo. E isso, a gente sofre esse tipo de vandalismo, né? Por isso esse problema é crônico já de longos anos. O governador tomou a decisão correta de passar para a iniciativa privada gestão, o governo se desonera de investimentos, a população tem uma rodoviária mais moderna, mais acessível, mais adequada e a iniciativa privada, com o seu lucro que ela vai oferir normalmente, ela tem uma resposta imediata para a gente prestar um serviço de qualidade. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Bande Entrevista, o nosso convidado de hoje é o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Secretário, eu vou pedir para o Guilherme colocar umas imagens atuais da rodoviária do Plano Piloto, e aí eu queria que o senhor explicasse para a gente mais ou menos o que deve modificar no visual, enfim, nessa paisagem que a gente está vendo aí. Do ponto de vista arquitetônico, nada pode ser alterado, porque se trata de um patrimônio tombado, né? Mas o que nós vamos ter é, de fato, a recuperação de tudo aquilo que hoje está deteriorado, seja piso, estruturas metálicas, cobertura, iluminação, as áreas de exploração comercial, os boxes, os quiosques, tudo. E, obviamente, há, por exemplo, uma obrigação da concessionária, Renata, que eles podem explorar os espaços, como aquele que a gente está mostrando nas imagens, que é de ambulantes vendendo, ele pode explorar esses espaços com o quiosque, como é hoje no aeroporto, por exemplo, mas desde que não atrapalhe o trânsito de usuários, de pedestres que passam por ali. E hoje não é isso que a gente vê. Então, vai ser respeitado toda essa arquitetura, nada vai ser alterado, mas com visual novo, moderno, limpo. Os banheiros. Os banheiros todos, enfim. Nós vamos ter uma rodoviária mais iluminada, mais ampla, mais acessível para as pessoas. E essa concessão, de fato, essa empresa, quando é que ela começa essa reforma? Nós temos o chamado período de transição, é montada uma comissão da CEMOB com a empresa para avaliar todos os contratos que estão em vigor hoje na rodoviária, que elas vão assumir, limpeza, vigilância, segurança patrimonial. Como vai ser a operação da rodoviária, das plataformas. Tudo isso tem que ser estudado. O prazo é até 90 dias para essa comissão concluir esse trabalho. Mas a gente espera que isso seja concluído o mais rápido possível. Então, assim, a expectativa nossa, depois de homologado, que no máximo em 60 dias a empresa já esteja entrando para fazer as mudanças todas. Vamos falar um pouco sobre a mobilidade, o trânsito na capital do país, os ônibus. A gente percebe que a cidade está cheia de obras, ampliação de pistas, e que a gente já percebe que o trânsito já está fluindo melhor. No entanto, a gente sabe, isso aí não precisa ser estudioso para saber, que se você não desmotivar o motorista a deixar o seu carro em casa, a tendência é só aumentar como vem aumentando o trânsito. Então, é como se fosse um enxugar de gelo. Então, não tem outra receita a não ser melhorar de fato o transporte público e fazer com que as pessoas usem o transporte público. Você estava até conversando comigo que você, inclusive, é um usuário do metrô, não é isso? Uso, eu uso o metrô. Geralmente eu venho, algumas vezes eu venho até para avaliar o sistema, como está funcionando, avaliar a integração. Eu uso, sim. Então, por exemplo, são várias as dificuldades, né? Desde os ônibus, a dificuldade de você conseguir mesmo. As paradas de ônibus já são longe das outras. Para as mulheres é ainda mais difícil, por exemplo, eu saio daqui da Band, sei lá, por volta de 8, 6, 9 horas, seria mais complicado eu ir para pegar um metrô, pegar um ônibus. Então, são várias as dificuldades, são vários aspectos que precisam ser abordados. Então, a gente percebe essas obras da cidade, ok, são ótimas, são bem-vindas, mas o buraco é mais profundo, né? Exato. Existem muitos desafios, sabe, Renata? Você se referiu a abrigos, por exemplo. Nós estamos agora construindo mais de 2.850 abrigos, mas muitos faltam acessibilidade, a gente precisa fazer toda uma requalificação para que haja acessibilidade. Não tem iluminação, a gente precisa avaliar os locais onde há necessidade de iluminação pública ou não, a gente está em contato com a SEB mapeando esses locais. Além disso, a informação sobre a linha, qual linha que passa naquele abrigo, que horário ela passa, a CEMOB, isso são metas que nós temos esse ano, nós devemos lançar muito em breve um aplicativo para dar essa previsibilidade, porque o usuário, ele precisa saber que hora o ônibus vai passar naquele local. Porque a espera, inclusive, até não é tão demorada. Quando você não sabe que hora vai passar... A sensação de que é muito pior, que demora, é maior. Uns 5 minutos, digamos, é... Não, vira uma hora. É uma hora. Então, a gente quer dar esse conforto para o usuário. Isso tudo faz parte dessa proposta de modernização. A TCB, Transporte Coletivo Brasília, assumiu um centro de supervisão operacional e isso vai permitir que a gente atue nessa modernidade tecnológica para oferecer essa solução para o usuário. Além disso, agora nós estamos com a retirada do dinheiro a bordo. A gente já está... Todas as linhas já aceitam pagamento, débito e crédito, além do cartão mobilidade. Isso está mudando bastante o perfil de acesso. Por exemplo, nós tínhamos no final do ano, Renata, cerca de 30% das passagens dos acessos pagos eram pagos em dinheiro. Já agora, com o lançamento do programa, nas linhas que não aceitam dinheiro, o percentual ainda que as pessoas insistem em pagar é de menos de 1%. Nas demais linhas, no sistema todo, chega só a 13%. Significa que aproximadamente 85% dos acessos de passagens pagas já são por meio digital no sistema. Isso significa embarque mais rápido, mais seguro. Ano passado, 280 milhões de reais circularam nos ônibus. Esse percentual tem caído e a gente espera até o final do ano reduzir drasticamente. É, isso é um ponto importante porque a gente já viu e já noticiou várias vezes assaltos em ônibus. Então, isso a tendência é que não ocorra mais, pelo menos a procura de dinheiro. É claro que existem assaltantes que estão em busca de outras coisas, mas enfim, isso melhora um pouco a segurança. Agora, tem o outro lado também que toda mudança, ela traz um certo desconforto, sobretudo para quem está nesse processo. E aí, a gente está falando no caso dos, não só dos motoristas, mas sobretudo dos cobradores, que tiveram uma certa resistência e é compreensível o trabalho deles. E aí, como é que é? Essas empresas, elas estão conseguindo realocar e não demitir esses funcionários? Renata, por determinação, inclusive, do governador, não há previsão de perda da vaga de emprego de nenhum desses cobradores. A tendência natural é que eles sejam direcionados para outras funções. As empresas têm conversado com o sindicato, o governo tem conversado com o sindicato, o sindicato deve apresentar uma proposta de estabilidade, de manutenção dessas vagas. Agora, é natural que o próprio cobrador, com uma linha que eventualmente não tem mais cobrador, ele vai poder acessar outras funções dentro do sistema, ou seja, não há nenhum prejuízo para o pai de família ou para a mãe de família que tem medo de perder o seu emprego. Isso é tão falado, a gente tem falado tanto isso, garantido isso para o sindicato, que hoje as pessoas, os próprios cobradores têm mais tranquilidade, sabe? E as empresas entendem isso, eles são importantes para o sistema. Agora, você naturalmente vai passar por uma requalificação para que eles possam acessar outras funções no futuro, em que a gente terá linhas sem necessidade nenhuma de cobrador. Por exemplo, o BRT de Santa Maria, quando ele vem os expressos, só tem o motorista. Todo embarque e comercialização de acesso é feito no solo, você não tem cobrador dentro dos ônibus. Se eventualmente Brasília chegar num ponto, num sistema único de transporte, tiver tarifa zero, por exemplo, não vai ter cobrador. Então, eles entendem que a modernização vai acontecer e eles estão se preparando para isso, naturalmente, mas não haverá nenhum prejuízo, nenhuma perda de emprego dos cobradores atuais. Maravilha. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Banjo de Entrevista, o nosso convidado de hoje é o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Secretário, nós falávamos aqui sobre essa cultura mesmo, porque aqui em Brasília e em outras capitais, acredito, mas como a gente mora aqui, a gente fala daqui, existe uma cultura de você ter o seu carro, é muito comum você ver uma só pessoa no carro, então enfim, como desmotivar de fato o motorista a deixar o carro em casa e andar de transporte público. E aí agora vem a minha pergunta. Quais os projetos para que isso realmente seja mais atrativo, o transporte público seja mais atrativo e não só atrativo, como a gente falou aqui, tem perigos, tem falta de informação, para que de fato eu, não, eu quero deixar meu carro em casa hoje e eu vou de metrô ou de ônibus para o meu trabalho. Sim. Renata, você precisa de algumas ações importantes e estruturantes. A primeira delas é a que o governo tem feito, criar eixos exclusivos. Quando você tira o ônibus da competição com o carro, coloca ele em corredor exclusivo, você tem um deslocamento mais rápido. Primeira coisa, o tempo. O tempo mais rápido torna o transporte público mais atrativo, porque mesmo que a pessoa tenha que andar de pé, a capacidade do ônibus é feita para transporte de massa, parte vai sentada, parte pode andar em pé. Com o tempo de deslocamento reduzido, você tem um ganho em qualidade para chegar mais cedo no seu trabalho, na sua escola. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é previsibilidade. As pessoas precisam saber que horas o ônibus vai passar na parada. Então, é um desafio que a gente tem. Desafio de ter paradas e abrigos com informação, seja por um letreiro. Aí a gente tem um problema do vandalismo. Por exemplo, na região de Ceilanda, a gente tem muitos abrigos sendo vandalizados em várias regiões. Isso é um desafio para o governo. Mas a gente precisa ter, pelo menos, por exemplo, um QR Code, que a pessoa coloca o celular e saiba no aplicativo, ó, daqui a dois minutos chega meu ônibus, vindo da linha tal para a região tal. Isso tudo a gente está providenciando. Agora, você pergunta assim, por que não antes? Nós não tínhamos validadores ou a catraca eletrônica que era online. Agora, todos os nossos veículos, os quase 3 mil veículos, já são com esses validadores que permitem essa conexão em tempo real. Então, a gente sabe hoje exatamente onde está cada ônibus dentro do transporte. Isso é fundamental para que eu possa oferecer essa informação para o usuário. A CEMOB tem trabalhado nisso. A gente deve, ainda este ano, lançar esse aplicativo. Nós vamos criar um sistema para que todos os abrigos tenham essa informação, as paradas, principalmente nos terminais. E aí sim, nos terminais, aquele letreiro, você estava citando agora há pouco, a gente estava falando sobre Londres e outras regiões. Você tem ali, como no metrô, como em aeroportos, meu ônibus vai chegar, minha linha vai chegar em tantos minutos, etc. Isso a gente precisa. É obrigação nossa passar essa informação para o usuário. Com isso, há, obviamente, uma preferência para usar o transporte. Eu tenho corredor exclusivo, tenho informação, tenho previsibilidade. Vou me deslocar bem mais rápido, pagando bem menos do que um tanque cheio de combustível. Que está caríssimo, por sinal, a gasolina. Exatamente. Eu queria que você falasse também sobre a questão do cartão mobilidade, que a gente estava até conversando aqui, né? Nem todo mundo sabe que você tem essa integração, né? Uma vez com o cartão mobilidade, você pode pegar até três transportes por o preço de um? Exatamente. E isso é engraçado, recentemente eu estive em Sobradinho, na entrega de ônibus lá, e uma usuária nos abordou e reclamando, olha, o motorista pediu para eu sair, para eu fazer baldeação no outro ônibus, você teve que pagar a passagem de novo? Eu perguntei, mas senhora, o que a senhora está pagando passagem de novo se a senhora tem direito de integração? Ela falou, o que é isso? E eu falo que é assustado, porque com o cartão mobilidade, qualquer usuário, e um detalhe, a primeira emissão é gratuita, ele tem direito a três acessos pagando um, então é uma conquista do cidadão e cidadã de Brasília que ele tem que utilizar, por isso a gente recomenda e faz propaganda o tempo todo, para que as pessoas emitam o seu cartão, como? Pode procurar qualquer posto do BRB, do Banco de Brasília, ou baixa o aplicativo, emite o cartão ali, cadastra, quem não tem, escolhe o local para retirar, ou vai em qualquer posto e vai lá e retira o seu cartão. É de graça, a primeira emissão, ele recarrega com o dinheiro, recarrega com o Pix na hora, ali na maquininha, ou com o cartão de débito e crédito, aliás, sua débito, e sai com o cartão, usa, tem três acessos de graça. Então, uma vez que eu tenho esse cartão, o processo já é natural, ou seja, durante três horas eu posso andar no transporte público pagando o preço de um. Pode, exatamente, ele tem direito a até três acessos em três horas. Geralmente, ninguém faz mais que dois acessos, né? Mas você tem direito ainda ao terceiro acesso, você pode chegar, por exemplo, fazer uma integração, eu entro em algumas claras no metrô, paro na rodoviária do plano, pego outro ônibus, vou onde eu quero, dois acessos. Eu posso, em 103 horas, voltar para a rodoviária, esse terceiro acesso é gratuito. Interessante. Queria que você falasse um pouco sobre o plano diretor de transporte urbano do DF. Esse plano já é um plano que já existe, ele está ainda em elaboração, tem ainda novidades com relação a ele? O plano existe, Renata, é uma lei de 2011, é um plano diretor que prevê como será o transporte ao longo dos dez anos. A gente já previa que o transporte em Brasília ia entrar em colapso, se as obras e os eixos viários não fossem construídos, por isso essa pressa do governador de fazer esses eixos, a gente está sentindo isso na pele. E exatamente agora, a Secretaria está promovendo a revisão e atualização desse plano. É uma discussão que vai ser feita em todas as regiões administrativas, câmaras técnicas, para que a gente avalie como está o transporte hoje e qual o transporte que queremos para os próximos dez anos. A previsão de que a cada cinco anos esse plano seja revisto. Ele será concluído em julho de 2025, apresentado um projeto de lei para a Câmara Legislativa, que vai aprovar e vai virar lei esse novo plano com essa nova configuração do sistema de transporte. Algumas mudanças com relação ao que a gente já tem hoje e com relação às novidades que você nos colocou aqui? O plano, por exemplo, falando especificamente do plano, ele pode trazer mudanças. Nós estamos agora atualizando uma pesquisa que a gente chama de origem e destino, para saber como as pessoas se deslocam, de onde elas vêm, para onde elas vão e como elas se relacionam com o transporte. Isso pode mudar toda a configuração nossa de linhas, de eixos troncais, de terminais de integração, justamente para poder otimizar o que nós já temos hoje. Nós temos um sistema que é tronco alimentado, baseado num plano em pesquisas que ainda são defasadas. Precisamos atualizar para poder melhorar como as linhas estão dispostas, quais os investimentos melhores, é VLT ou BRT. A gente tem que reavaliar isso tudo, isso o plano vai mostrar. Então, o que a gente quer, de fato, é que o transporte atenda as pessoas e seja mais atrativo, recebam mais usuários, para melhorar, inclusive, a rentabilidade. Hoje o governo paga quase 70% para poder manter o transporte da tarifa do valor que está. E a gente precisa atrair mais pessoas e equilibrar um pouco essa conta para diminuir o valor do financiamento público. Ampliação de metrô, tem alguma previsão? O governador pretende lançar e está nos planos o projeto da segunda linha do metrô, que vai aqui do plano até Santa Maria, mas é algo que o metrô está estudando ainda. E nós estamos, o metrô iniciou já internamente um projeto para já iniciar a compra dos novos equipamentos. A governadora Celina, a vice-governadora, anunciou, esse é um assunto que o metrô está tratando, está conduzindo e, em breve, a gente espera que até no primeiro semestre do ano que vem, a gente anuncie isso, o metrô anuncie com bastante propriedade. São 15 novos carros e devem melhorar bastante, diminuir o tempo de headway, aquilo que a gente chama de chegada de um ônibus ou outro, além de outras ações para modernizar o metrô. Certo. E quais ações? O sistema de sinalização está sendo requalificado, o metrô todo é automatizado, você precisa ter um sistema moderno. requalificação de energia, porque para você ter mais trens, aumentar o redo, você tem que ter estabilidade de energia, todo o sistema de substituição nos trens antigos, do que eles chamam de inversores, que é o que permite que a energia do trilho passe para o trem, isso tem causado esses problemas todos, até de incêndio que já aconteceram. Então, são essas ações importantes, manutenção e modernidade. Certo. A gente está vendo muitas obras na cidade, sobretudo com relação à ampliação de pistas e tal. Tem alguma previsão de VLT passar por alguns locais ou BRT passar por alguns locais, que é onde a população está vendo essas obras? Por exemplo, ali na EPIG, ali perto do setor policial, vai ter ali também alguma coisa? Sim, ali no setor policial você veja que as faixas de ônibus já são segregadas no centro. Sim. Ali fazem parte da integração. Ali, o próprio BRT Oeste, o BRT Sul, que eles chegam até Terminal das Açúas e Rodoviária do Plano, eles serão, parte deles será bifurcada, uma vai pela EPIG, outra vai pelo setor policial e ali eles vão chegar para o meio. E o VLT, a gente está no Tribunal de Contas, um processo aparado, aguardando uma nova reconfiguração do projeto, de acordo com as orientações do IFAM. A gente já acionou a projetista para que ela apresente uma proposta que talvez atenda às recomendações do IFAM de não ter aquilo que a gente chama de catenária, que são aquelas antenas por cima, os ônibus, os VLTs poderiam andar. O VLT, na primeira fase, ele prevê Terminal das Açúas, todo W3, W3 Norte e Sul, ligando os dois terminais, Terminal das Açúas Norte e Terminal das Açúas Sul. Então, isso tudo são projetos que estão andando, demoram um pouco, mas em breve a gente deve ter já alguma coisa configurada e nova aqui no transporte. Maravilha! Obrigada pela sua participação, obrigada pelos seus esclarecimentos. Estamos à disposição, obrigado. Maravilha! E a gente torce, né, para que a gente está vendo aí as melhorias e que venham mais melhorias e que, sobretudo, as pessoas realmente tenham esse incentivo, né, para deixar os carros em casa e andar mais, seja de bicicleta, nós não tivemos tempo de falar de ciclovia, mas enfim, você está convidado para voltar novamente para que a gente possa conversar mais sobre esse tema. Claro, eu volto a ser, é só convidar. Muito obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui, você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube no canal Band Brasília e no Spotify, no endereço TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, até sábado que vem, um beijo. Tchau, tchau.